Eu não me engano. Sois o meu Deus. E com isso eu não me engano. Passei muitos anos pra descobri-lo. Pra ser descoberto. Pra experimentar e ser experimentado. Passaram-se muitos anos. Muitas experiências. Idas e vindas. Altos e baixos. Provas. E mais provas. E mais provas. A essa altura eu posso dizer. Sois o meu Deus. Eu não me engano. Eu não me confundo. E cada vez que eu o busco, sou o ouvido. Sou o acolhido. Sou o respondido. Dure o tempo que durar. Demore o tempo que for. Mas a resposta vem. Está vivo. Atuante. Acolhedor. Obrigado, Senhor Jesus. Agora é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Tchau, tchau.